E atenção, 70 milhões de brasileiros que estão com nome restrito no serviço de proteção ao crédito poderão ser beneficiados nos próximos meses com o programa Desenrola Brasil. Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vou falar a respeito do programa Desenrola Brasil do governo federal que pode estar tirando a corda do seu pescoço, tá bom? Então fique muito atento nesse vídeo, assista até o final e compartilhe essa informação com aquele parente ou amigo que está com o nome em restrição e não consegue comprar mais nada. Se você tem dívidas em bancos de até 5 mil reais e seu nome foi negativado até o dia 31 de dezembro de 2022 você pode estar fazendo parte desse programa Desenrola Brasil que vai estar te ajudando a quitar essa dívida. É isso mesmo galera! Mas antes de mostrar essa notícia completa, já quero pedir teu like nesse vídeo se a informação for útil para você e também já quero pedir que você venha se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E aproveita também para compartilhar essa informação com aquele parente ou amigo que está com o nome sujo, tá galera? Sem dúvidas que isso vai ser muito útil para quem está em restrição e não sabe mais como fazer para botar as contas em dias, ok? E agora sem enrolação, está aí para você a matéria completa a respeito dessa novidade para quem está com o nome em restrição no SPC e Serasa. As pessoas endividadas consomem menos e não ajudam a economia do país. Os bancos que participarem do programa terão que perdoar dívidas de até 100 reais e limpar o nome dos consumidores. De acordo com o Ministério da Fazenda, um milhão e meio de brasileiros estão nesta situação. As empresas que quiserem renegociar as dívidas vão contar com a garantia do Fundo Garantidor de Operações. Como a gente vai selecionar os credores que vão participar? Vão ser aqueles que derem o maior desconto para a população. A gente vai fazer um grande leilão com os credores. Esses leilões vão começar a acontecer a partir de julho. E quem der o maior desconto para a população vai ser contemplado no programa. A previsão é que até setembro seja lançada uma plataforma de renegociação das dívidas. E através dela colocar frente a frente os consumidores que não estão conseguindo pagar o que devem e as empresas que estão tendo dificuldades para receber o que tem direito. A vantagem do programa é essa garantia do governo. É a grande vantagem, porque essas pessoas não têm nenhum bem que possa servir de garantia. Então o governo garante e a negociação flui de uma maneira favorável também ao devedor e aos bancos. Tá aí pessoal, para vocês, essa notícia em primeira mão. Se você gostou, se foi útil para você, já deixa aqui abaixo seu like e aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades, ok? E aproveita para comentar aqui abaixo. O que você acha dessa parceria do governo federal juntamente com as empresas cadastradas nesse programa? Você acha que vai de fato te beneficiar? Comenta aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma